Olá, hoje nós vamos trabalhar com os produtos da Glitter, com a Squeeze Relevo, a PVA, o Primer, o Verniz, a Cola, com vários produtos da Glitter. E nós vamos fazer um trabalho no vidro. Eu peguei essa jarra, mas vocês podem usar vidro reciclado, vocês podem usar garrafa, vocês podem usar pra luminária, pra várias coisas. O que nós vamos trabalhar aqui primeiro? Com a Squeeze. Eu vou usar a prata, sendo que eu vou pintar de branco. Como isso aqui é um jarrinho, aqui dentro a gente vai conseguir ver as bolinhas pratas. Aqui fora não, depois vocês vão ver, mas aqui dentro sim. A Squeeze Relevo da Glitter, nós temos ela cores com glitter e metálica. Ela serve pra você usar no tecido, você pode usar diretamente no tecido, não tem problema, ela não vai sair. Com o tempo ela não trinca, ela não sai. Ela é própria pra tecido. Só que ela também pode ser usada no vidro, no plástico, na lata, no MDF, em qualquer lugar. No vidro, na lata, você nem precisa de passar prime, você já joga direto e ela funciona numa boa. Então, nós vamos fazer aqui umas bolinhas. Aqui, eu não quero fazer ponta, então, eu tenho que fazer bolinhas. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha, eu tô fazendo bolas grandes, porque nós vamos trabalhar só com essas bolinhas. Tá vendo? Isso eu vou fazer toda ela desse mesmo jeito. Quanto maior minha bolinha, mais bonita ela vai ficar. Aqui, o espaço vai ser o gosto. Se você quiser fazer ela bem espaçosa, tudo bem. Senão, pode fazer menos. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. A dica de bolinha. Quando você vai fazer o efeito de bolinha, você faz a primeira carreira. A segunda vai ser entre elas, porque aí não vai dar ideia daquelas bolinhas todas encontradas. Elas ficam desencontradas, fica bem legal. E aqui na selva, você encontra todas as cores da squeeze. Tá vendo? De lado e puxa. Porque aí, não faz aquele bico. Se por algum acaso você fizer isso, puxou o bico, você vem aqui e retira ele. Tá? Porque o bico já não vai ficar legal. Aqui, eu posso também fazer bolinhas menores, não tem problema. Isso aqui fica muito gosto. Vou mostrar algumas ideias, pra vocês verem o que a gente pode fazer com esse mesmo trabalho. Ó. Agora, eu vou fazer a próxima um pouquinho mais abaixo. E eu vou fazer na direção da de cima, que é o meio dessa daqui, ó. Então, eu venho aqui e faço, ó. Logo que você, se você sujar, logo que você tá trabalhando, se ela tiver molhada ainda, você consegue tirar. Depois que seca, fica mais difícil. Então, se tiver que acertar, acerta logo quando tá molhada. E a secagem disso. Aqui, como a gente tá fazendo um trabalho, que vai depois levar uma tinta, o que que vocês vão fazer? Vocês vão esperar umas duas horas a três, pra ela secar bem mesmo. Por quê? A squeeze, ela seca de fora pra dentro. Então, o que que vai acontecer? Quando chegar, quando você passa a mão, você vai perceber que ela tá seca. Se você empurrar a bolinha, ela vai afundar. Porque dentro dela, às vezes, ainda fica molhada. Então, tem que esperar umas duas horas a três horas. Isso, por quê? Porque esse trabalho, a gente precisa de uma secagem legal. Mas, se você não tiver tempo, pode fazer. Só tomar cuidado pra não apertar, tá bom? Ó, isso aqui, você pode até fazer. Mas, tem que tomar cuidado. Por quê? Se bater na roupa, vai manchar. Porque ela é pra tecido. Então, o que que você tem que fazer? Você faz, coloca a tampa, e aí, você joga direitinho. A squeeze tem um diferencial. Quando você, enquanto ela tá molhada, você vai ter uma noção dela fosca. Depois que ela seca, ela fica transparente. E, nesse caso aqui, vai ficar só o brilho. Se for uma vermelha, o vermelho vai ficar bem mais acentuado. Bom, terminamos aqui. Eu não vou fazer nessa parte, eu vou deixar essa parte lisa. E aí, ela ficou assim. Como eu tenho que esperar umas duas horas, eu trouxe uma já montada, já sequinha. Olha como que ela fica. Primeiro, nós vamos ter que passar o primer. Por quê? Eu vou pintar ela toda de branco. A gente vai fazer alguma coisa pra você colocar em cima da mesa de casamento, de batizado. Bom, agora nós vamos passar o primer. Por que que eu vou passar o primer aqui? A tinta, tanto no vidro, quanto na lata, quanto no plástico, você precisa de passar o primer, pra ela poder ter aderência. O primer é um produto que vai me dar aderência pra tinta. Isso se você for trabalhar com vidro, com plástico ou com lata. Bom, agora eu vou deixar o primer mais lisinho, passando o rolinho, olha. Pra não deixar marcas, né, no primer. Porque aí, depois vai ficar difícil pra própria tinta. Eu não gosto de pintar o fundo, eu gosto de deixar o fundo no vidro. Mas, se quiser pintar o fundo, não tem problema, pode pintar. Depois de todo o passadinho, bonitinho, o que a gente vai fazer? A gente pode acelerar essa secadinha, não tem problema, tá? Então, nós vamos pegar o secador. Vamos secar. Neste caso aqui, a gente poderia também ter passado o jateado. O jateado incolor, o jateado verde, vermelho, qualquer colorido preto. Você também pode passar que ele iria ficar mais ou menos isso aqui. Tá vendo? Transparente. Isso ia ficar com mais transparência um pouquinho. Mas ia ficar mais ou menos assim. E agora, a gente vai passar a tinta. Eu vou usar a tinta PVA da Glitter, cintilante, porque eu quero brilho. Só que antes, pra eu não passar várias de mão de tinta, eu vou passar a base. Porque aí, fica muito mais rápido e mais fácil. Então, eu vou passar primeiro a base. Se mexe um pouquinho. Da Glitter, não precisa ser muito. Mas como eu estou trabalhando com vidro e o vidro já tem uma transparência, então, eu preciso de deixar ele bem branquinho. Outra coisa. O primer, ele seca bem rápido. Só que você tem que observar se ele realmente está seco. Porque se ficar um pouquinho úmido, quando você passa a tinta, ele sai. Pode adiantar a secagem, já vir com a tinta por cima, que não tem problema. Não precisa de passar duas de mão. O primer da Glitter é bem tranquilo. E esse primer, ele serve pra qualquer um, tá? Não tem um primer especial pra cada material, não. Pra vidro, lata e o plástico, você pode usar o mesmo primer. Não precisa esperar muito tempo pra secagem, nada disso. Secou, usou, tá tranquilo. Aqui, como eu tô trabalhando com as bolinhas, ó. Eu tenho que passar, porque entre elas, quando o pincel passa, ele fica sem tinta. Então, não pode. Ó, agora, eu vou esticar aqui, tô esticando a tinta com o rolinho. Tá? Deixando a tinta bem certinha, bem homogênea. Agora, nós vamos adiantar a secagem aqui. Agora, que a gente já passou a base, tá sequinha. Nós vamos passar a tinta PVA da Glitter cintilante. As tintas da Glitter, vem aqui em cima, uma rodelinha com a cor exata da tinta. A branca é branca, não precisa. Mas, todas as cores da Glitter tem essa bolinha. Essa bolinha é pintada à mão. Então, ela reflete exatamente a cor que vai ficar a sua tinta. Então, só olhando a bolinha, você já tem ideia da cor que vai ser. E vocês vão gostar muito dessa tinta cintilante, porque o cintilante dela é maravilhoso. Ele é muito bem acentuado. O processo é o mesmo, né? Nós vamos passar a tinta, ó, do mesmo jeito, um lado e do outro, porque a gente precisa que ela cubra. Aqui, a observação tem que ser bem maior, porque eu já estou com a cor branca embaixo. Então, tem que observar bem mesmo se eu estou passando a tinta em todos os lugares. Bom, agora nós vamos acelerar a secagem de novo. Enquanto o nosso pote esfria um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal que tem aqui na selva, que é a trança-trancinha. E ela faz vários tipos de trança que servem pra várias coisas. Ó, você pode colocar alça de bolsa, colar, pulseiras, no chapéu, no arquinho, no celular. Você pode usar a criatividade, inclusive aqui, ó, fazer uma trancinha e colocar, fica muito legal. Passa aqui na selva pra você conhecer. E nós temos também o tear da Wicker About. Esse tear, ele tem quadrado, redondo e hexágono. Tudo no mesmo. E você pode fazer várias coisas com esse tear. Pode fazer e-sharp, você pode fazer blusas, roupinhas de bebê, sapatinho, o que quiser. E aqui na selva também tem curso de tear. Então, passa aqui. Bem legal esses dois, vocês vão gostar. Bom, ele já estando frio, nós vamos... A gente pode deixar desse jeito e fazer um acabamento com guipir. Eu prefiro fazer o acabamento com guipir. Ó, eu vou fazer ele todo branquinho, pra ele ficar mais charmosinho, né? Que aí, colocar um colorido aqui, não vai ficar legal. Olha que legal. Então, como que a gente faz pra não precisar de montar nada? Nós vamos aqui cortar um pouquinho maior. Aqui, pra acabamento, você vai passar o verniz ou brilhante, se você quiser ele com um pouco mais de brilho. Tem o verniz com glitter, que tem dourado, tem ele dourado e prata. E agora, a gente também tem o incolor, que com glitter, que ele é tipo neon. E o verniz fosco e o verniz acrílico brilhante. Tá? Você pode usar o que você quiser, que passa com rolinho. O legal do verniz acrílico brilhante é que você pode passar também com rolinho. Não tem problema nenhum. Ele não vai dar aquelas espuminhas. Eu vou usar a cola de silicone pra colar o guibê. Tá? Aqui, você pode fazer um jarrinho de flores, você pode fazer flor de tecido. Agora, a gente vai colar aqui, ó. Fazer o acabamento bem bonitinho. Aqui, o acabamento, ele tem que ser direitinho. Então, o que que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou fazer entrar aqui e sair aqui. Que aí, eu tenho como... Fazer o acompanhamento do guibê sem problema nenhum. Eu venho com a cola. Aqui, pra não aparecer a emenda. Viu como ficou legal? Muito linda, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês duas opções que eu fiz. Olha, essa é com jateado e essa com tinta. Fazer o conjuntinho. Tá vendo? Aqui, eu usei o jateado rosa. Aqui, eu usei a tinta pink cintilante da Glitter. O jateado é o jateado colorido da Glitter também. Ficou bonito? Gostaram? Faça aqui na Selga. Compre os produtos da Glitter. Venham conhecer no segundo piso. Vocês vão amar. Até a próxima dica. e se tinta a próxima letra. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal